E aí rapaziada, estamos aqui de novo, será que a gente vai sofrer hoje? Será? Eu acho que não hein rapaziada, eu acho que hoje não vamos sofrer, mas vamos perguntar para o Pepe, ele vai dar a opinião dele, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, a gente está chegando quase a 100 mil inscritos, então você vai se inscrever para a gente chegar ainda esse mês, ainda esse mês a gente chega a 100 mil, preciso da sua inscrição, demorou? Vamos ver com o Pepe o que ele é essa do time. E aí Pepe, falei para a galera que ia perguntar aí, o pessoal está preocupado com você, né, falou, será que o Pepe vai ter um treco hoje? Cara, esse time é complicado, né, o time do Palmeiras, as últimas atuações estão muito, muito abaixo e cara, faz qualquer torcedor aí se perguntar, né, o que é que está acontecendo com o time do Palmeiras, hoje teve mudança, pô, o Lúcia colocou o Lucas Lima, o Bruno Henrique de volta ao time titular, espero que isso faça com que os jogadores, né, batam água na bunda para, pô, estava no banco, É, hoje vai vir diferente, acho que tem que mostrar serviço, então assim, acredito que o Palmeiras vai ficar um time mais criativo e cara, vamos torcer para o time melhorar de produção, que está muito abaixo, né. Vamos lá, começou, hein, rapaziada, bora, Palmeiras. É isso que eu falo, essa jogada é boa do Palmeiras. Vamos lá. Ah! Ah, ele vai dar falta. Porra, velho, já tá parado. Dá um, dá, sabe, tá? Já ia, já ia xingar ele com a cara. Mas você sabe, aquela, aquela aqui, ó, aquela, aquela curvinha, curvinha assim, a gente não tá bem, ele não tá bem, ele não tá assim, com a pistola pra cima ainda, não tá contado. É do Lúcia, ele não tá bem, ele não tá bom. Esse é o problema do Palmeiras, o Palmeiras tem a bola e não aparece um cara no meio pra pegar essa bola e levar. O Palmeiras, tipo, fica exagerando um chutão, toda hora chutão, 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 porra, velho. Ai, meu Deus, sozinho, mano. Sozinho, o Batata. Subiu, sozinho, ele não dá pra falar. Tem ele, hein, o Batata, isso que eu fico muito, se não tiver esse ele, tá tudo bem, mas eu tenho ele que queria mais porque tá junto com o cara e nós, não. Mas eu acho que o Xinguro, ele escala mal o Gabriel Menino, porque ele coloca o Gabriel Menino pra jogar meio que na ponta aqui, tá ligado? Eu acho que o Gabriel Menino é melhor no meio. Tá vendo? Ele tá aqui na ponta aqui, ele tá, tipo, meio de ala. Não sei se é uma boa meter ele nessa posição. Passa, 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 passa. Que, que, que? Boa, Rony. Boa, Rony. É isso que a gente quer, porra. É esse tipo de jogada, velho. Já não é a responsa, mano. É isso que eu falo, mano. É exatamente isso, mano. É foda, hein, mano. Ah, velho, é sério, mano. Cara, é impressionante, velho. Vai zagueiro, vai volante, vai a porra toda pra ala e faz uma jogada dessa, cara. Ah, vai tomar no cu. Não é possível, velho, cara. Pelo amor de... Mano, o time já não chuta, não cria. Aí quando tem um escanteio, toca curta e ele não faz porra nenhuma, velho. Tá louco, mano. Não é possível, não é possível. É, do Xemburgo. Tá foda, hein. Tá foda, seu time tá foda, hein, mano. Foi rápido, mano. Meu Deus, velho. Nossa, cansado, mano. Ele foi levando, foi levando. Tá ligado? Não tem aquela inteligência de tocar rápido, mano. E do outro, só picando, mano. Bola, segundo pau. Chupa o rolê. Escanteio, escanteio, escanteio. Não, não, não. Ah, não, não. Ele... Calma, calma, calma. Ele chutou essa bola nesse lado aí. Não, não. Ele ia jogar no Jardim, botando. Não, não. É jogada do Palmeiras, é inversão. Jogada do Palmeiras é isso, é inversão. Vai de novo. Bota na frente, bota o rolinho. Isso que eu ia falar. Lançar é uma coisa. Chutar é boa. Tinha que eu vou jogar. Boa, é isso aí. Chuta pro gol, cara. Nossa senhora, cara. Vai pra chute de filha da puta, mano. Do céu, mano. Pelo menos. O reinozinho da foda. Pelo amor de Deus, mano. Que futebol horrível, velho. Bate no cu, velho. Por favor, uma só, velho. Puta, que pariu. O que que é? Não pode ir para o gol? Tá proibido? Toma no cu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Olha só, picão, mano. É um futebol horrível, velho. Caralho. Ó, condição é bom, hein. Olha o gol, olha o gol. Caralho, não pode ir para o gol, caralho. Rony, para o pé direito. Rony, porra. Chuta, filha da puta, caralho. Boa. Ah, que foi. Ah, impedido, mano. Ah, mano. Caralho, velho. Ele nunca faz nada, mano. Caralho, velho. Porque o Brasil vai generalizar. Porra, mano. Por que ele não chutou nessa bola, velho? Vai estar impedido. Não, no primeiro lance, você vai entender uma coisa. O que que está impedido? Então, o Rony. Hã? O Rony. O Rony? O primeiro lance, o segundo. Olha. Olha. Ah, não. Mano, vai entrar nessa bola. Você lembrava que o Bruno Henrique estava jogando? Hã? Você lembrava que o Bruno Henrique estava jogando? Não, não. Não, não. Não é isso, velho. Meu Deus, velho. Pô, é sério, velho. Que joguinho. O que que faz? Mano, se a gente monta um cartado aqui, ó, dos amigos, joga melhor que esse time, gente. É sério, mano. Não é possível que a diretoria veja e fala, mano, a moral não vai melhorar. Não vai melhorar, velho. Caralho, pão. Eles não evoluem nunca, mano. É sempre a mesma coisa. Mesmo jogo, tudo igual, velho. Nossa. É piada, mano. Ah, mano, não é possível. Vai voltar pro boleiro. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu, velho. Olha, olha. Nossa senhora, cara. É sério, mano. É sério. Se a diretoria vai esperar o quê pra mudar isso aí, velho? Vai esperar quantos jogos pra ver que tá uma bosta, velho? Ah, pelo amor de Deus, velho. Sério mesmo, vai tomar no cuma. Agradece o Luiz, falou obrigado pelo título paulista. Valeu mesmo, obrigado. Mas valeu. Tá tranquilo. Tem que contratar um bíblio, mano. Tem jogador bem, bem, bem. Tem que contratar um jogador bem bíblio, que pega os caras, que é sentinho, que é saco. Se é pra ver o Palmeiras jogado ali, é um bíblio, mano. Se é pra ver o Palmeiras jogado ali, é um bíblio. Mas então, Matata, fica tocando todo mundo no goleiro, mano. Só tem essa jogada, esse time, velho. O goleiro do Palmeiras é o jogador mais acionado do time, velho. Meu Deus do céu, mano. Olha, todas as bolas do Palmeiras é do goleiro. É todas as bolas do Palmeiras é do goleiro, mano. Se pararam, hein, meu amigo. O Lucha vai pras últimas mudanças e vai pra uma mexida tripla. Chamou o Ramírez, o Rafael Veiga e também o Gustavo Scatino. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Ah, mas eu escutei, mano. Toda hora mesmo. Ah, não, velho. Não coloca esses caras, pelo amor de Deus, mano. Põe o Wesley, moleque é correria, mano. Ele quer ir embora. Não tá entendendo, mano. Os caras foram no outro jogo, não tava relacionado. Aí esse daí é relacionado e o Inter. O que não tem propósito, a batata? 30 e outra, 36 minutos, velho. Gustavo morou. O Zé Rafael tentou. Gol! Gol, caralho! É! Caminho! Não cagou, caralho! Foi gol do Veiga, vai tomar no... Cê é louco, mano. Olha lá, olha lá, quem quer fazer isso aí? Olha esse gol no... Mano, é uma vergonha, mano. Meu Deus do céu, mano. Para amanhã. Ei, vai, vai tomar no cu. Ei, vai, vai tomar no cu. Ei, vai. Poxa, que caralho. Eu sou muito feliz, tira. Mas eu não fui falar com esse mundo seguro. Mas que sorte. Porque o futebol apresentado é uma vergonha. Vergonha. Vergonhoso. É, por favor, já reduz. Poxa, você comemora. A gente é torcedor. A gente fica feliz pelos resultados. Aí, rapaziada. Final de jogo. Vamos ver aqui com o Pepe aqui. Ixi, tá dormindo, caralho? Ô, Pepe, acabou, caralho. Palmeiras ganhou, caralho. Ganhou, ganhou. Poxa, jogamos pra caralho, tipe. Ganhou, caralho. Ganhou, caralho. Vamos lá, Ju. É, Pepe. Tá difícil o negócio, hein, Pepe. Olha só, vou falar uma coisa, hein. Resultado, maravilhoso. Ótimo. Se a gente for analisar o jogo. Cara, então se você pegar o resultado do jogo do Palmeiras, pra tabela, foi maravilhoso. Ótimo. Se você pegar o resultado, foi maravilhoso. Porém, rendimento do time, horrível. Horrível. E aí, é o que me preocupa. A gente é torcedor, a gente é clubista, a gente vai ficar feliz com o resultado. É só que a gente tem que analisar o jogo que a gente viu. Foi muito abaixo, mas muito abaixo. Um time que não chuta no gol, um time que não cria nada. A única jogada do time é o chutão. O jogador mais acionado do time é o Everton, porque toda bola é no Everton. Então assim, cara, a gente fica preocupado pela sequência. Se você pega um time um pouquinho mais forte que o Atlético, o Palmeiras não aguentava hoje. Então assim, o Luxemburgo fica insistindo em jogadores que não tá rendendo. Ah, o Veiga fez o gol, mas é um jogador que não rende. O Scarpe é outro cara, que ele entrou no jogo faz 10 minutos e não tava correndo. O último lance do contra-ataco, ele parou no meio de campo. Parece que ele tava começando. Tá foda, hein? É o que vale os três pontos, né? Mas tá difícil, rapaziada. A corneta, ó. Desde lá do Paulista, tá foda, né? É, a gente vai mudar. Não vai ser mais a pica levantada pra cima, não. É a corneta da corneta do céu. Olha, o Chebú, se prepara, meu tio. Se prepara, meu malado. Só tem uma coisinha pra falar. Lucha, muito obrigado por tudo que você fez na história do Palmeiras. Você é um dos melhores treinadores que passou pela equipe. Mas, ó, já deu. O time do Palmeiras não evolui. Tem que mudar. Fica aqui minha campanha Fora Lucha. Desculpa pra quem... Ah, Fora Lucha. Não tem como. O Palmeiras não evolui. E tô pistola mesmo. Foda-se. É, é isso aí. Então, aí é o Palavras do Pepe, hein? Palavras do Pepe tá muito pistola, viu, rapaziada? Mas você que não é inscrito... Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Demorou? É nóis, rapaziada. Manda um salve lá pra ele, tá? Pra não ficar bravo, não. Palmeiras é isso aí. Esse time não dá, velho. Me mata do coração essa porra, velho. Tchau, tchau, tchau.